Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo da parte de gestão da produção. Hoje a gente vai fazer um cálculo de análise produtiva, o qual ele vai levar em consideração a situação ou problema. Vamos ver qual é o anunciado da questão. São necessários 8 trabalhadores e 260 horas para processar um pedido de uma demanda na área de ferramentaria. A mesma empresa recebeu um novo pedido, que equivale ao triplo do pedido inicial. Com o acréscimo de mais 4 trabalhadores com o mesmo índice de deficiência, em quanto tempo o pedido será processado? Então, no caso, a gente tem uma relação inicial de 8 trabalhadores, ou seja, esses 8 trabalhadores processam em 260 horas um relativo pedido, que está aqui justamente em relação a essa carga horária. E aí, no caso, esse pedido tem um aumento de justamente o triplo do pedido inicial. Então, esse novo pedido é 3 vezes maior do que o pedido inicial, que demorou 260 horas. Então, nesse caso, vai ter um acréscimo de mais 4 trabalhadores, ou seja, um total de 12 trabalhadores para executar esse pedido, que equivale a 3 vezes o pedido inicial. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é o seguinte. Esses 8 trabalhadores iniciais que processam o primeiro pedido em 260 horas, vamos supor que valendo aqui o primeiro pedido, a gente tem que ter a noção seguinte, cada trabalhador trabalhou exatamente 260 horas, ou seja, o trabalhador A trabalhou 260 horas, o trabalhador B, o trabalhador C e assim sucessivamente. Ou seja, os 8 trabalhando durante 260 horas conseguiram completar esse primeiro pedido. Então, não é que cada trabalhador, você pode se confundir, pegar as 260 horas e dividir por 8. Mas não é a situação. Os 8 trabalhando 260 horas conseguiram completar o pedido. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ficar atento para poder solucionar a questão. Então, o que a gente tem que entender? Se cada trabalhador trabalhou ao mesmo tempo 260 horas, a gente tem 8 trabalhadores, significa que os 8 trabalhadores trabalhando juntos, somando cada um sua carga horária, ou seja, eles tiveram 2.080 horas para executar, para processar o primeiro pedido. Então, 2.080 horas para processar o primeiro pedido, ou seja, todos eles trabalhando com o mesmo índice de eficiência. Então, esse ponto é crucial para poder entender o desdobramento. Ou seja, os 8 trabalhadores, cada um trabalhando 260 horas seguidas, necessitaram ao somatório das cargas horárias, que trabalharam, 2.080 horas para processar um único pedido. Então, se a gente for considerar que só tivesse um único trabalhador, ele ia demorar 2.080 horas para processar o pedido. Ou seja, se a gente for fazer aqui uma relação de proporção, 8 trabalhadores demoram 260 horas para processar um único pedido, que equivale à mesma situação de um único trabalhador demoraria 2.080 horas para processar esse mesmo pedido. Então, é importante chegar a essa condição unitária, já que o pedido está levando em consideração um único aspecto, um único volume. Ou seja, a gente não está tendo relação de subdivisão de tarefas. Então, a gente tem o processamento como um todo. Então, se um único trabalhador demora 2.080 horas para processar, significa que se a gente tivesse dois trabalhadores, ele ia demorar 1.040 horas. Se a gente tivesse três trabalhadores, 693 horas. E se a gente tivesse oito trabalhadores, como é a condição inicial, ou seja, a gente teria 260 horas para processar esse pedido em cronologia, ou seja, em timeline. Então, a gente já tem a relação proporcional de que um único trabalhador demoraria 2.080 horas para processar o pedido. Só que nesse pedido novo, a gente tem três vezes o pedido inicial. Então, se a gente tem três vezes o pedido inicial, e um único trabalhador demora 2.080 horas para processar o mesmo, significa que se a gente tiver um único trabalhador para processar os três pedidos, a gente teria justamente 2.080 horas vezes 3 para saber o tempo que uma única pessoa faria para processar os três pedidos. Ou seja, 6.240 horas. Então, se um único cara fosse fazer esses três pedidos, ele demoraria 6.240 horas. Então, nesse caso, como a gente tem 12 pessoas agora trabalhando na execução, ou seja, a gente tinha oito trabalhadores e chegaram mais quatro, e a gente sabe que a execução unitária dos três pedidos dariam 6.240 horas. Agora, só basta dividir 6.240 por 12. Ou seja, 6.240 dividido por 12 vai dar igual a 520 horas. Então, para processar esses três pedidos a nível de cronologia, a gente teria aí 520 horas corridas. Ou seja, cada trabalhador iria executar dentro do timeline 520 horas de execução. E aí, ou seja, se cada trabalhador vai ter 520 horas de execução, aí entra outras demandas aí da parte de gestão, que é justamente o calendário, os dias que vão ser executados, a carga horária diária. Mas aí a gente tem o volume de horas que cada trabalhador vai processar para fechar esse pedido novo, que é três vezes o pedido inicial. Então, no caso aí o resultado é igual a 520 horas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! E aí E aí E aí